Prossegui, vitoriosos em Cristo, Ele em breve dos céus vai voltar. Mandará recolher seus inimigos, para a glória eterna os levar. Certamente exaltado será, quem o nome é Cristo não negar. Exaltado com glória celestial, herdará a alegreza eternal. Prossegui rejeitando o pecado, pois irei encontrar o Senhor. Para vós Ele tem preparado um lugar no seu reino de amor. Certamente exaltado será, quem o nome é Cristo não negar. Exaltado com glória celestial, herdará a alegreza eternal. Prossegui nesta fé gloriosa, o inimigo de vós fugirá. Exaltado com glória celestial, herdará a alegreza eterno. Exaltado com glória celestial, herdará a alegreza eterno. Prossegui nesta fé gloriosa, herdará a alegreza eterno. Exaltado com glória celestial, herdará a alegreza eterno. Legenda Adriana Zanotto